Famílias silábicas. Letra L. Lá, lé, li, ló, lú, lão. É interessante vocês lerem voltando também, ó. Lão, lu, ló, li, lé, lá. Letra M. Má, mé, mi, mó, mu, mão. Letra N. Ná, né, ni, nó, nu, não. Letra P. Pá, pé, pi, pó, pu, pão. Letra R. Rá, ré, ri, ró, rú, rão. Letra S. Sá, sé, si, só, su, são. Se você gostou do vídeo, não esqueça, siga nosso perfil, compartilhe entre seus familiares e amigos e aguarde aí o próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe.